E rapaziada, prosperidade pra gerar o certo Babi de na voz, da Vila Fonseca pro mundão, família Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Em meio a dificuldade, e o sorriso dela quando vê a liberdade Tocando a vida da melhor forma, vivendo a vida um passo rir cada vez Aproveita a vida, vem nessa batida, da Vila Fonseca pro mundão Aproveita a vida, vem nessa batida, da Vila Fonseca pro mundão Hoje eu vou chegar na quebrada Os moleques de carro na pista, e os graves batendo nas caixas Hoje eu vou chegar na quebrada Os moleques de carro na pista, e os graves batendo nas caixas Com você do jet, ativa os moleque, aciona as patroas, fechou Sempre na humildade, o respeito prevalece, é a lei da quebrada, né, jo? Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Em meio a dificuldade, e o sorriso dela quando vê a liberdade Tocando a vida da melhor forma, vivendo a vida um passo rir cada vez Aproveita a vida, vem nessa batida, da Vila Fonseca pro mundão Aproveita a vida, vem nessa batida, da Vila Fonseca pro mundão Hoje eu vou chegar na quebrada Os moleques de carro na pista, e os graves batendo nas caixas Hoje eu vou chegar na quebrada Os moleques de carro na pista, e os graves batendo nas caixas Com você do jet, ativa os moleque, aciona as patroas, fechou Sempre na humildade, o respeito prevalece, é a lei da quebrada, né, jo? Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Prosperidade na vida, dá uma melhora pra ela Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora Babo de cria da vila, orgulho pra minha senhora